Beleza pessoal, vou fazer o inbox aí do meu Samsung, olha aí, Samsung Galaxy J1, beleza? 2006, 8, 8 gigas de memória aí o aparelho tem, tá? O vídeo não vai ficar perfeito como eu gostaria, porque tá faltando algo, é... não, tá faltando fone de ouvido, eu não sei cadê o fone de ouvido, tirei o fone de ouvido, não sei cadê, mas enfim. Tá aqui o nosso querido aí, nosso celular Samsung, beleza? Na caixa vem, né, aquela parafernália toda, né, guia do usuário, né, não sei mais o quê, é, conecte, tudo muito importante, viu pessoal? Então por favor, o chip, né, e o que mais? Ah tá, vem o carregador, tá vendo aí? O carregador, esse carregador dele, eu queria falar um detalhe sobre esse carregador, é que ele, por conta dessas especificações que tem aqui, ó, saída daquele aqui, 5 volts e entrada, como ele é bivolt, aí saída 5 volts. Como ele sai 5, ele carrega mais rápido que os outros carregadores, tá? Gostei muito disso daí. E a nota fiscal é importante demais, beleza. O que que eu gostaria de destacar nesse aparelho? O que que eu gostaria de destacar nesse aparelho? Cara, a câmera dele, sabe? A câmera dele é muito legal, sabe? A câmera dele tem uma resolução de imagem que eu gostei muito, sabe? É interessante porque você, ele fica muito bom filmando, você vai ver aí no vídeo, tanto de dia quanto de noite. E além do mais, né, que tem 8 gigas, tá? O conteúdo da caixa, né, vem especificado aqui, cadê? O conteúdo da caixa, cadê? O conteúdo da caixa, olha aqui, ó. A própria caixa diz pra você o que tem. Tem perigo de você ser enrolado. A Samsung, ela é muito correta com isso aí, ó. Celular, um aparelho celular, bateria, carregador, fone de ouvido manual do usuário. A bateria já tá colocada dentro do aparelho. Ele tá ligando, liguei a câmera dele aqui, sem querer. Mas vou até ligar já pra você ver, ó. Tem um flash muito bom, tá? Além do flash, cara, uma coisa que eu achei legal também é que ele tem lanterna. O menu dele, o que você vai ver? Você vai ver Wi-Fi, local, vibrar e tal, como todo Samsung, né? Quem tem Samsung já sabe como é que é. Uma coisa legal também é o modo avião. Olha aqui, ó. O modo avião já vem mais rápido, sabe? O acesso ao menu do modo avião é mais rápido. Você não precisa ficar fazendo muita coisa. Aí ele tem economia de energia. Economia de energia e a lanterna. Tá vendo aí, ó? Lanterna. Liguei a lanterna, tá vendo? Ó, luz forte. Tá? Gostei. Pessoal, é o seguinte. É um celular que não tá muito caro. Claro, a câmera dele, são 5 megapixels, né? A câmera. Mas, enfim, é um celular bom pra o dinheiro que você quer investir. Tem celular com câmera melhor? Tem. Mas, é um celular razoável e que fica uma imagem legal. Só um vídeo aqui que eu fiz, eu queria mostrar pra você aqui. Até dentro da água. Ah, tá. Outra coisa. Deixa eu mostrar aqui pra você. Que eu tinha que mostrar isso. A câmera dele. Aí a câmera tem os, tem os menus, os menus rápidos, né? Que eu achei muito legal. Aí você pode tirar a foto aí, é, pra esporte, embeleza a rosto, som da foto, né? Foto panorâmica, muito legal. Então, gostei do que a Samsung fez aqui nesse celular. Cara, se eu fosse falar de tudo desse celular, eu ia ter que fazer um vídeo só do celular. Mas, como eu fiz o vídeo e mostrei, filmando dentro da água, é, eu achei melhor fazer esse inbox bem rapidinho, misturando com as imagens pra você ver o desempenho do celular. É, uma coisa que eu achei, que eu achei legal. Um acessório. Olha só. Essa caixa aqui, ó. Ela é o seguinte. Você abre ela, tá? Ah, você compra, cara, barato, muito barato esse daqui. Eu acho que eu comprei aí, não foi, foi 13 reais. Comprei. E aí você pega o seu celular, coloca o seu celular dentro da, ele, o celular não é a prova d'água, tá? O celular Samsung J1, ele não é a prova d'água. Mas aí, ó, você fecha aqui, fecha aqui, beleza. O display dele continua funcionando, o touch, fica funcionando. Normal. Aí você acessa a câmera, beleza? E filma à vontade. Beleza. Então, lembrando, o J1 não é a prova d'água. Mas, com esse acessório, que não vem, lembrando, não vem na caixa, não vem com o celular. Você compra separado. Não é nem da Samsung. É de um fabricante xing-ling, que nem botou o nome aqui. Mas, enfim. É muito bom. Entendeu? Dá pra você filmar muito bom. Filmar tranquilo na água, né? E aqui, ó, o vídeo aqui que eu fiz na água. Quer ver? Vou pegar um aqui que eu fiz na água, na água, na água. Beleza. Aí, ó. Vídeo na água com o celular. Filma, beleza. Bacaninho. Entendeu? Vou cair pra dentro da água. Tô dentro da água já com o meu J1. Beleza? Tranquilidade. Então, falou, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu. Vamos pra água. Tchau, tchau. Tchau, tchau.